Nossa, mano, quanta conta. Eu não sabia que essas paradas de desfile custavam essa barba toda, não. Bem-vindo ao mundo da alta costura, Genimaro. A nossa sorte, Chico, é que o batom tititi vai pagar por tudo isso. É, mano, nossa. Meu, esse batom tititi, hein, mano. Nossa, mega impacto mesmo, maior sucesso. E eu vou te contar uma coisa. Depois do sucesso no desfile do Vitor Valentim, nós vamos lançar uma coleção de acessórios. Aí invadimos o mundo preta-porter e o Natal será no Oscar Freire. É, isso aí. Bom, isso se o Jacleclé não resolvesse vingar, né? É, Jacleclé já partiu pra segunda divisão. Se ele quiser disputar alguma coisa, vai ser com Rony Pia, meu filho. É, sei não, Niclénis. Olha, esse cara aí, sei lá, acho que ele tem partido lá com coisa ruim, viu, mano? Olha que eu vou te contar uma coisa. Se Jacleclé estiver tramando alguma coisa, eu tenho certeza que Deus vai enviar uma mensagem para a gente. Aleluia! Aleluia, irmã! 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 Entre! Obrigada! Dona Jaqueline? Jaqueline ficou lá. No mundo profano. Por favor, me chamem de irmã desgosto. E essa é a irmã flagelo. Que a paz de Cristo esteja convosco. Opa! A senhora também aí, ó. Firme. Olha aqui, Jaqueline. Se isso for mais um dos seus truques... Não é nenhum truque. Eu pertenço à ordem das pecadoras redimidas. Como é que eu nunca ouvi falar dessa ordem? É a aula feminina da Igreja Mundial Redimida. Ou Igreja Redimida Mundial. Ai, eu... Eu nunca acerto! Mas calma, irmã. Calma. Não faz a menor diferença também. É... Aleclenes, eu vim até aqui pra te alertar... Sobre os próximos passos do Jacques Leclerc. O quê? Eu e a irmã Vagelo fomos hoje a 25 de março comprar tecidos. E o Jacques estava lá. Sabe o que ele me disse? Não. Sabe o que ele me disse? Não! Que ele vai fazer o desfile dele agora, em dezembro! Os Jacques? Desfile em dezembro? Agora você veja o grau de burrice. Como é que uma pessoa faz um desfile nessa época do ano? O Vitor Valentim vai fazer um desfile antes do Natal. Ah, 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 ah! Então foi isso? O Jacques recebeu... Uma inside information... Uma informação de dentro. E aí resolveu, ó... Botar pra frente. Não é possível! Quem deve ter entregado essas informações pra ele, hein, Chico? Eu não sei. Mas tem que abrir o olho. Esse é irmão desse. E o Jacques tá possuído, tô avisando. Esse salafrário deve ter infiltrado alguém dentro do nosso exército. Bendita suas vozes entre as mulheres. Muito obrigado. Irmã arrependida. Não. O desgosto. Arrependida é ela. Não, eu sou flagelo. Ah, tá. Não que eu esteja fazendo isso pra me vingar. Não. Não, não, não. Porque agora eu sirvo a Deus. Eu sublimei isso. Toda essa raiva. Esse ódio. Esse rancor que eu sinto naquele filho do... Na verdade eu vim aqui foi pra ajudar um amigo. É isso que importa, né? É. Né? Vocês aceitam um pedacinho de bolo de fubá? Deus seja louvado. Amém. Aleluia. A gente tava morto. É isso aí. Óbvio, meu irmão Blazella. Esquenta a água. Eu vou passar um café pra vocês. Ai, café com bolo de fubá. A minha avó aqui morreu. Morto no pitbull. Essa luva e esse caimento combina. Dá licença, com licença, dá licença, com licença. Ui, entra ali. Trouxe visitas. E fechou o par. Trouxe visitas. Jaqueline? Ih, o que que essa mulher tá fazendo aqui fantasiada desse jeito? Eu não tô fantasiada. Eu agora sou uma pecadora redimida. Ah. E eu estou aqui pra pedir perdão de todos os males que eu causei a vocês. Marta. Perdão. Tudo bem. Eu entendo. O que importa é que esse meu pedido de perdão, eu estou fazendo diante dos olhos de Deus. E ele sabe que essa minha contradição é verdadeira. Hum, sei não. Tem alguma coisa aí que não tá me cheirando bem. Ô, ô, Nicolinha, não fala assim, não. Aí, ó, a irmã desgrama tá lá, o maior das boas intenções aí com a gente, não é não, irmã? É desgosto, Chico. Ah, irmã desgrama, irmã desgosto, pra mim é tudo a mesma coisa. Eu, hein? Tu quer saber, Marta? Pra mim deu, viu? Nicolinho. Eu, hein? Mentira que esses vestidos são do Xile. Olha esse beterraba, que coisa mesmo. Olha esse azul, céu. Olha esse vermelho, olha esse vermelho vaticano, que loucura. Ele tem corcelê, corcelê. Ai, uma visão do paraíso. Eu fiquei dentro aqui. Quer dizer que Deus me perdoe. E eu devo tudo isto a esta mulher aqui. Porque sem ela, nada disso aconteceria. A Marta é muito mais do que meu braço direito. Muito mais do que a minha mão direita. A Marta é que me dá força pra seguir adiante. Ai, Ari, para com isso. É verdade, Martinho. Opa, um minutinho. O que que tá acontecendo aqui? Ari, Marta, vocês estão juntos? Nós dois juntos? Como assim? Ari, pelo amor de Deus, né? Eu sou uma freira, mas de alta quilometragem. Vamos juntos. Casal. Pombo. Hello. Onde é que você tirou isso, Jaguelinha? Nós dois juntos, imagina. Pergunta mais absurda. Eu acabei de escutar a declaração de amor mais avassaladora que eu já escutei na minha vida. Ari. Quer dizer que finalmente você largou a Suzana e se entregou num novo amor? Não, não, não. Ela é quase minha irmã. Bom, se ela é quase a sua irmã, é praticamente uma relação incestuosa. Não, gente, não é possível que só eu esteja percebendo essa química explosiva que se deu nesta sala. Flagelo, vamos embora daqui. Vamos dar o pira. Antes que as próximas entrarem em combustão, sejamos nós boas. Minha nossa, então vamos. Que o senhor esteja convosco. É, caralho. Ari, vai ser um sucesso, ex-file. Eu já sei como é que nós vamos salvar a ordem. Como? No caminho eu te explico. Ari. Eu acho que você combina muito mais com a Marta do que com a Suzana. Você diz besteira, Jaqueline? Besteira é passar a vida rassejando atrás de quem não quer a gente. E você sabe que eu falo isso com conhecimento de causa, né? Boa sorte, meu amigo. E olha, fique atento aos sinais de Deus. Aprenda comigo. Não existem coincidências. Nada acontece por acaso nessa vida. Pode ter certeza. Que a paz de Cristo esteja convosco. Amém. Vamos. Tchau. Rapaz, devia perceber. Ah, Jaqueline, fala coisa com coisa, mas... Nossa, ela tá doida, doida, né? É. Pessoal, fica assim. Beleza. Vamos lá, último clique, hein, galera? Capricha. Tchau. Tchau.